Lívia Aragão, filha de Renato Aragão, assumiu o novo namoro nas redes sociais. Ela está com o influenciador João Victor Façânia, conhecido no mundo dos games como Jota. Em uma foto publicada com o novo namorado, ela afirmou que não desejava iniciar um relacionamento em 2022, mas acabou sendo conquistada. Jota, streamer de Los Grandes, uma das marcas de esportes mais populares do país, comentou Agora sim, estou namorando, quem diria! Estou muito feliz depois de tanto tempo. A atriz estava solteira desde 2019, quando terminou o namoro com o produtor musical e DJ José Marcos.